Pô, gravei umas citas pra você. George Vision e Smiths. Espero que você goste. Vamos jogar? Os bons morrem de câncer. Ingrid Bergman. Câncer de mama. John Wayne. Estômago. Walt Disney. Câncer de pulmão. Humphrey Bogart. Fígado. Marilyn Monroe. Mas você não acha que a gente termina assim? De uma forma medíocre? É sozinho, né? Medíocre, sim. Sozinhos, não. O que é isso?